Fala galera, Lorde Marcos na área para mais um vídeo de Neville Winter No vídeo de hoje vamos mostrar aí a Box of Valinhas Treasures No level máximo e mostrar aí tudo que dá para pegar nela Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos para o vídeo Então galera, essa aqui é a Box of Valinhas Treasures Essa Box aqui você tem que ir upando ela para ir aumentando os itens que você pode pegar nela Para vir mais itens e melhores itens também E para upar aquela Box você tem que estar upando esse amuleto aqui Esse amuleto que aqui já está no level máximo Aqui no level máximo ele se chama Mark of the Cinechal Mas nos levels anteriores ele se chama Adamantin Amulet e alguma coisa Então quando você upa esse amuleto aqui Simultanamente aquela Box também upa E essa aqui é a Box no level máximo Que se chama aqui Ornate Box of Valinhas Treasures E esses são os itens que vêm aqui A princípio, esses primeiros itens que vêm aqui O Companion Pro Great Token, Agents Tones e o Gastor Dammit de 10 a 20 mil ali Isso já vem desde o começo Agora na segunda parte aqui, os Transmutes, Companion e Montarias ali Além do Dented, Mental Rod ali Não vem, isso aqui só vai aumentando quando você vai upando ela E a última parte ali de Rings Esses Rings com item level mais alto Também só vem nos últimos levels da Box Lembrando ali que aquele Dented ali, Metal Rod, Componente É um dos itens que você precisa pra upar o Forger's Box Ou seja, se você quiser upar o Forger's Box Você também precisa upar essa Box aqui Que um dos itens é pego na sorte aqui Nessa Ornate Box of Valinhas Treasures Esse item você só pega quando você Você só tem a chance de pegar quando você tiver essa Box No level máximo que é esse level aqui Então, mas essa daí é a Ornate Box of Valinhas Treasures Que é o level máximo dessa Box of Valinhas Treasures Mas esse foi o vídeo de hoje aí Deixa um like aí pra fortalecer Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, valeu E até a próxima